Bem-vindos ao deserto dos Emirados Árabes. É, aqui é o lar de um animal de olhos doces, mas de um chifre de respeito. Ele é capaz de matar animais bem maiores do que ele. O Orix é uma espécie que quase desapareceu do planeta. Por isso, é um animal tão difícil assim de ser visto por perto, andando solto pela natureza. Opa, não para o nosso viajante, Álvaro Garneiro. Ele participou, né Carol, de um safári em busca do Orix. E ainda foi conhecer um oásis, cheio de luxo, digno de shake. Coisa fina, viu? Um passeio a cavalo, num cenário digno de filme. Um hotel no meio do deserto, onde luxo é pouco. Experiência para ficar aqui no deserto igual a essa é difícil de achar. Mas calma, antes o Álvaro embarca num safári único. E olha, isso é algo novo para ele. Sete e meia da manhã, 38 graus, sensação térmica de 45. A gente vai fazer um safári aqui pelo deserto para buscar o animal símbolo aqui dos Emirados. O Orix. E a gente vai atrás dele agora. Vamos lá. Com essa máquina aqui, ó. Olá, meu amigo. Como você está? A ideia aqui, hoje, é a gente encontrar uma família enorme de Orix. E é a primeira vez que eu faço um safári no deserto, num carrinho como esse, que é um 4x4, né? Que pode andar em qualquer tipo de terreno. Já de cara, o piloto acha vestígios. Mas nada do animal. Ele está me contando que o Orix é um animal aqui nativo dessa região, né? Dos Emirados, das Arábias. E ele tem um jeito de recurar a temperatura. Então, a temperatura do corpo dele. Fora ele ser branco, né? Que reflete o sol. Ele esquenta a temperatura do corpo dele, igual a que está aqui fora. E assim, ele não soa e nem perde água. Então, ele é um animal que resiste a esse tipo de terreno. Os primeiros animais encontrados são esses antílopes. E bem pertinho dali, os seus primos, os Orix. Que ficam bem de longe, observando, curiosos. Nos Emirados, eles são conhecidos como mariate, que significa olhos bonitos. Eles foram quase extintos. Eles tiveram um programa muito importante aqui nos Emirados Árabes de reintrodução em cativeiro. Hoje, não corre mais o risco de ser extinto. Mas aí os bichos começam a se aglomerar e chegar mais perto. Eu não falei pra vocês que eles eram curiosos. E olha só, quando adultos, os chifres podem chegar até um metro de comprimento. Uma das grandes dificuldades do Orix é achar hoje os oásis. Onde tem bastante capim, área verde. Porque o que tem acontecido com esse desenvolvimento econômico de Dubai, Abu Dhabi aqui, o território deles está ficando mais comprimido. Aqui, eles têm uma área de mais de 600 hectares preservados pra manter o Orix. Não é à toa, né, que já são mais de 40 mil Orix vivendo nos Emirados e em outros desertos da região. É, pelo jeito, parece que a palavra extinção não existe mais no vocabulário desses bichinhos chifrudos. Que bom, né? Experiência pra ficar aqui no deserto igual a essa é difícil de achar. Aqui é uma tenda, né? Um quarto de 250 metros com extremo bom gosto. Venha. Contraste. Que espetáculo. Um aconchegante bonito, elegante, que é muita madeira, couro, tapete. E o que dá grande charme a essa tenda são esses vãos aqui, né? Que é uma tenda, aquela esticada até lá em cima. Te dá essa sensação de pé direito alto. Tenda onde qualquer pessoa se sente um verdadeiro shake. E aqui eles valorizaram o mesmo tamanho do quarto, eles deram pro banheiro. Olha isso, uma banheira aqui com bastante espelho, móveis de madeira. Aí você tem aqui um belo de um divã que você senta aqui. Depois do banho, relaxado, apreciando a vista. A diária ali nessa tenda luxuosa, bem no meio do deserto, sai em média 3 mil reais. Do lado de fora, adivinha quem aparece nos arredores da tenda? É, os curiosos Zorix, claro. Olha que bacana. Do lado da nossa vila, né? De frente pra piscina, eles ficam aqui, ó, passeando, dando um show, brincam, correm de um lado pro outro. E esse é o melhor horário, porque 6 horas a temperatura cai um pouco, cai. Tá 38 graus, mas fica mais tranquilo, menos aquele sol forte, né, que não dá pra ficar fora. Agora eu vou fazer uma das minhas atividades preferidas, mas que eu nunca tive a oportunidade de fazer no deserto. Que é andar a cavalo. O que chama a atenção logo de cara é essa rede que todos os cavalos têm no rosto. Isso é uma proteção pro animal. Eu tava vendo aqui os cavalos com essas máscaras e eu achei que era pra proteção da luz solar. Mas não é não. É pra defender de uma mosca. Que ela vem, coloca uma larvazinha e infecciona os olhos deles. O cavalo árabe é uma das raças mais antigas do mundo. Existe desde 2.500 anos antes de Cristo. Figuras como Alexandre o Grande e Napoleão cavalgavam em animais como esses. Agora, se o hóspede preferir, pode montar em pôneis. Ou em dromedários. Bom, mas o Álvaro escolhe e a cavalo mesmo. Como a gente vai andar em areia fofa e não tem pedra, cascalho, ele não precisa de ferradura. Álvaro segue acompanhado por dois guias do hotel. Um terreno propício e também muito divertido pra andar a cavalo. Ainda mais com o pôr do sol assim, belíssimo, do deserto dos Emirados Árabes. Com esse pôr do sol, eu vou me despedindo de vocês e até o próximo domingo. Aponte a câmera do seu celular pra conferir o TBT dos 50 por 1 dessa semana. Parece que a gente tá em outro planeta. É realmente muito, muito pitoresco. É lindo demais. Álvaro Garnero nos leva até a Terra do Gelo, a Islândia. Pra conhecer uma lagoa azul com águas quentinhas e propriedades medicinais. Ó, lugar paradisíaco, diga-se de passagem, hein? Se você preferir, acessa lá r7.com barra canal Domingo Espetacular. E bora curtir com a gente! E bora curtir com a gente!